Doce EPS5, o possível nome do projeto pode ter sido revelado no código fonte da Unreal Engine, mas a gente não se limitou apenas da Ctrl-C, Ctrl-V e mostrar pra você. Nós abrimos o código fonte da Unreal Engine e fomos muito mais além trazendo evidências maiores do que as próprias que estão sendo divulgadas. Além disso, a gente tem aí possível data de lançamento para o Natal de 2019 e mais uma vez a evidência de Ryze em primeira geração no console se confirma. Vem comigo pra ver tudo. Fala galera do Gwik, eu sou o Gotikos e você está no Detonando Gwik, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia pra games de todo o YouTube. A gente foi muito longe dessa vez. Estamos aqui com o código fonte da Unreal Engine aberto, nos arquivos onde foram achados o possível nome do projeto do PS5. E nós fomos bem além, nós rastreamos as libraries e achamos mais evidências de que realmente pode ser sim o PlayStation 5 que estão comentando. Além disso, nós vamos trazer aí também os rumores do possível lançamento desse novo console da Sony, ainda para o Natal de 2019. Além disso, é óbvio, é claro, é lógico, no GitHub sempre informações novas sobre o processo do LLVM que foi modificado de novo pela Sony e a gente vai mostrar bem na Libre do Ryze em primeira geração. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha, porque essa informação é ultra mega power da hora, véi! Aproveitar que estamos falando de PlayStation 5 com PlayStation 4 aqui atrás, nós vamos falar pra você aproveitar no dia 7 de setembro, sai Spider-Man 179 pila, é preço campeão da Game Center Paulista e você ainda ganha 5% de desconto. Se comprar pelo site usando o código de desconto detonando o Gwik, corre lá e garante esse exclusivo aí. Hoje pela manhã foi divulgado lá no fórum da Reseteira uma imagem do possível nome do projeto do PlayStation 5 que foi disponibilizado no código fonte da Unreal Engine. A gente ficou bem curioso quanto a isso e baixamos a Unreal Engine, abrimos o código fonte e fomos constatar se a informação realmente era verídica. E sim, é verídica. Existe lá uma nova plataforma chamada Erebus. Erebus é o nome de um deus da mitologia. Ele é o quinto filho do caos, exatamente, PS5. Quinto filho do caos. E quem já conhece a Sony sabe que ela utiliza aí codinomes de mitologia para seus projetos. O próprio PlayStation 4 era chamado de Orbs e o PS VR era chamado de Morpheus. Então a ligação faz todo sentido. Mas se está no código, o código pode ir além do que a gente está enxergando. E como diria aí o criador do Linux, Linus Torvot, falar é fácil, mostre-me o código. Então vamos lá ver todas essas especulações. Vamos lá então, pra gente ter acesso a esses arquivos aqui que eu instalei a Unreal Engine, tá? Ela já está instalada aqui, versão 4.20.2. É a última versão. Se você quiser também, você pode instalar. Super normal, vai embaixo ao launcher da Epic Games. Vai na guia aqui em Unreal Engine, baixa e já era. Depois que eu fiz, eu fecho aqui e abri o código fonte através do Visual Studio. O Visual Studio é uma IDE de programação, ou seja, uma ferramenta que auxilia o desenvolvedor na busca, na criação de códigos. Ele tem várias ferramentas que auxiliam a busca por referências. Foi basicamente o que a gente fez aqui no código da Unreal Engine, tá bom? Eu vou começar aqui pelo código que foi mostrado, que foi colocado lá no reseteira, no fórum, né? Que está sendo aí Ctrl-C, Ctrl-V aí por todo mundo. Esse cara aqui é o código, ele é uma constante booleana, é um construtor de uma booleana, tá? Ele está verificando o estado da party, ou seja, de um serviço online. Ele está dentro do arquivo party.beacon.state. Então ele verifica aqui, através de true ou false, o estado da party. Se está tendo uma party, se está tendo um chat online, tá bom? Ele está usando aqui um operador de resolução de escopo para chamar outra constante aqui, ou seja, é permitido fazer crossplay. E aí tem duas variáveis que montam aqui o construtor, e ele monta. Beleza, aqui embaixo começa o código. Ele percorre duas vezes aqui, para primeiro verificar se tem reservas de party, ou seja, tem reservas online, tem jogadores aguardando. E depois, se tem reserva, ele percorre de novo, verifica se tem um player, e aí ele verifica qual é a plataforma do player para ir colocando e montando a party. Isso daqui é só um código que é chamado por outro local. Isso aqui não faz o cross totalmente, tá? Ele só verifica o estado. Então ele verifica aqui, ó, se for OS Platform Name PS4, ele vai chamar aqui e colocar como PS4. Se for Platform Name Xbox, ele vai colocar como Xbox. Se for Platform Name Erebus, opa! Chegamos aqui no famoso Erebus. Que plataforma é essa? Ou seja, não existe essa plataforma, e é por isso que foi colocado como um, talvez um PlayStation 5 aí pra galera. E esse trechinho aqui, ó, tá da linha 49... Tá da linha 464 até a 492. Beleza, então. Isso aqui foi o que é apresentado, mas não prova muita coisa, a não ser que pode ser qualquer teste aí da Real Engine, tá bom? Mas subindo aqui um pouco mais, a gente começou a buscar as referências, tá? Então aqui, esses include, significa que é um código que chama outro. Então ele traz referências de outro código, tá? E a gente chegou aqui, ó, no Online Subsistence Types, tá? Que que é o quê? Que ele define as propriedades. Aquele lá, Xbox, Erebus, PS4, são propriedades que já foram pré-criadas. Então tá em algum lugar. E tá exatamente nesse arquivo aqui. Então aqui nesse arquivo, ele tá definindo as plataformas que vão trabalhar na Real Engine, tá? Então nós temos aqui todas as plataformas, Linux, Mac, Switch e até outras. E definindo explicitamente Erebus, com um alianse de TST2. Teste 2. Ou seja, é uma propriedade em teste. E como você sabe, God Cause, que TST2 é teste? Pera aí então, que a gente vai até aqui, ó. Eu achei a referência de TST2 dentro do arquivo Compile Test, ou seja, teste de compilação, tá? Esse arquivo aqui, basicamente, ele é uma série de construtores pra montar esquemas de XML, pra montar esquemas de propriedades de outros SDKs. Ou seja, eu tenho um código que veio da Sony e eu preciso criar propriedades pra funcionar dentro do meu código da Unreal Engine. Beleza, bacana! E aqui a gente vê, ó, a referência TST2 vindo muito forte. Quer dizer, TST2 significa teste 2. É uma referência para um teste que está sendo executado dentro da Unreal Engine. Beleza, bacana! Não só isso, a gente foi atrás de mais coisas. Por quê? Voltando aqui no Online Subsistence Names, a gente vê outro include aqui, ó. Core Minimal, tá? Esse aqui é do Core mesmo, já onde trabalha as operações mais ligadas ao hardware. Então nós fomos até o Core Minimal aqui e aí a gente viu que é uma junção de bibliotecas em clubs dentro dela, ou seja, ele forma um Core. Ele forma vários construtores que fazem várias coisas aí na Unreal Engine. Beleza, bacana! Uma aqui nos chamou a atenção. Platform Memory, ou seja, memória de plataforma. Algo ligado diretamente com o hardware. É preciso que a Engine saiba trabalhar com a memória do hardware. E como cada hardware tem um tipo de memória diferente, ela tem que trabalhar de maneiras diferentes. Então nós fomos até a biblioteca Plataform Memory aqui. E aqui a gente achou algo extremamente importante e que incide ainda mais que talvez seja o Erebus realmente o PlayStation 5. Como você pode ver, ele verifica qual é a plataforma e chama a biblioteca correta. Aqui ele já está chamando o SDK, tá? Isso aqui já não consta mais na Unreal Engine. Por exemplo, esse Xbox One Memory não consta na Unreal Engine. Você tem que ser um desenvolvedor autorizado do Xbox para ter acesso ao SDK e aí você vai ter acesso a este arquivo. Que é embutido através dessa biblioteca dentro da Unreal Engine. Beleza, bacana! No caso do PlayStation 4, olha que gambi que nós temos aqui. Se a definição Use New PS4 Memory Sense, ou seja, novo sistema de memória do PlayStation 4, ele vai usar o arquivo de biblioteca Memory 2, PS4 Memory 2. Se não, ele usa o PS4 Memory normal. Ora as bolas! O PlayStation 4 normal e o PlayStation 4 Pro utilizam 8 GB de DDR5 da mesma frequência, igualzinha. Então, por que teriam duas bibliotecas distintas? E claramente a gente vê que está fugindo do padrão que está aqui na Unreal Engine. É um código muito bem construído e muito bem nomenclatoriado. Ou seja, colocar esse if aqui é uma coisa meio gambi dentro de programação. Que só seria aceito dentro de um critério tão rígido que eu me ouvi aqui no código de desenvolvimento da Unreal Engine, caso realmente fosse um teste. Então a gente pode concluir sim que os indícios que o codinome do projeto do PS5 chama Erebus, é quase que certeza. E sim, isso pode se referir ao PlayStation 5 definitivamente. Ah garoto, está saindo da caixa aí o PlayStation 5. E agora outro indício bem forte que a gente vai trazer para vocês é que muito provável, aí está aumentando cada vez mais o índice que vai vir Core Zen sim, ou seja, processadores Ryzen nesse PlayStation 5 e que seja da primeira geração. Por quê? Porque nós fomos lá de novo no GitHub e verificamos o trabalho do nosso amigo Simon Pilgrim. Exatamente, quem não acompanhou o nosso primeiro vídeo do PlayStation 5, Simon Pilgrim é o engenheiro de programação sênior do PlayStation e ele está modificando o código do LLVM, tá? Que é um código aberto. Ele está modificando especificamente a biblioteca ZenVer1. Ou seja, Zen de núcleo Zen de Ryzen, Ver de versão e 1 versão 1, resumindo o Ryzen primeira geração. Ontem, dia 29 de agosto, ele fez 37 alterações no LLVM, provavelmente para aprimorar e melhorar junto com o processamento do PlayStation 5. Dessa forma, já está super, hiper, mega avançado. Por quê? Porque além de modificações de hardware, nós também já temos aí testes em engines, ou seja, um real engine que deve já estar sim na mão de vários desenvolvedores, esse novo SDK do PlayStation 5, para eles fazerem testes. É óbvio que você viu aquele PS4 Memory 2 que nós fomos, dali a gente não tem mais alcance, porque aquilo lá já é de domínio da Sony. Só os desenvolvedores que realmente estão colocando aí a mão na massa nesse novo SDK, tem acesso a ele. Mas você pode perceber que aquele construtor lá verifica, para não dar pau, ou seja, se for o novo sistema, vai para a nova biblioteca, se for sistema velho, vai para a biblioteca velha. É, resumindo, o negócio está andando muito de vento em polpa. Tão de vento em polpa, que provavelmente, segundo aí relatos de analistas muito conceituados, ele pode chegar no Natal de 2019. De acordo com um analista chamado Yasuda, é um cara bem renomeado como analista econômico, ele trabalha numa empresa de pesquisa econômica para o mercado, lá em Osaka, no Japão. Ele fez um relatório que você está vendo agora, está tudo em japonês a bagaça, mas o link está na descrição. Se você baixar pelo Google Tradutor, ele traduz esse PDF, você vai ver um trecho lá explicitamente, que ele fala que ele e a empresa dele, que é bem renomeada, tem indícios e ainda acreditam sim, que o Playstation 5 sairá até o Natal de 2019. A única coisa que poderia causar um atraso dessa data, é a preocupação que ele tem com a baixa no mercado, em relação aos capacitores de cerâmica MLCC. São capacitores de camadas de cerâmica, tá? É utilizado em muitos componentes eletrônicos, inclusive celular. E devido a demanda ao exorbitante, o lançamento de um novo console na dimensão do Playstation, que com certeza venderia bastante logo de cara, poderiam prejudicar a demanda desse componente, que já está pouco devido ao uso em celulares também. Ou seja, ele tem uma visão aí, meio crítica em relação ao uso extremo desse componente, que está presente no Playstation 5. Ele também afirma lá, que o Playstation 5 vai vir com uma configuração, ultra mega power delirante, talvez comparados com o PC high-end. Aí eu já não sei, porque a coisa aí da RTX, já mudou o nome da high-end aí, para outro lucro. No entanto, sim, existe essa especulação, de que realmente vai sair até 2019, o Playstation 5, a qual eu acredito que faz muito sentido, já que nós já estamos realmente no fim de uma geração. Outra coisa também, que os estudos indicam, e analistas indicam fielmente, e também a declaração do próprio Spencer, que está comprometido com os benchmarks, ou seja, de manter sempre o melhor console no mercado, do ponto de vista técnico, e que isso poderia antecipar, até mesmo, a chegada de um novo Xbox. Então, a gente poderia ter dois consoles aí, de acordo com os analistas, para 2019. Será que isso vai acontecer? Eu não sei, mas o código-fonte nos disse muita coisa. E se você gostou desse vídeo, e me deixou tudo o que você queria saber, sobre o Playstation 5, pelo menos até agora, porque isso foi muito da hora, ter achado dentro do código da Unreal Engine, deixe o seu like aqui no vídeo, participe dos nossos grupos de PC Gamer Tech, Nintendo Tech, Playstation 4 Tech, Xbox One Tech, os links estão na descrição, participe também do space.quick.com.br, o nosso fórum dedicado a dúvidas do canal. Eu sou o God Cause, e até a próxima.